Música Terça-feira, às 20h, no horário de Brasília, partida essa que será realizada no estádio Centenário em Montevideo, capital uruguaia. Seleção brasileira já em campo, todos os jogadores aptos para o treino de hoje, realizando um trabalho ali, agora aquele bobinho conhecido de todos que acompanham o futebol, já aquele trabalhinho ali, já fizeram um alongamento, antes desse trabalho, eles assistiram a um vídeo aqui nas dependências do Centro de Treinamento do São Paulo, agradecer mais uma vez ao Clube Paulista, recebendo muito bem a seleção brasileira, não é a primeira vez que treinamos. Cumpriu a quarentena e não se encontra mais em estágio transmissivo do novo coronavírus. Ele já tinha testado negativo lá na Inglaterra, foi liberado pela Federação Inglesa após passar por uma bateria de exames, foi liberado para jogar, para retornar aos trabalhos com o seu clube, e aí foi convocado para a seleção brasileira, se apresentou, já testou negativo algumas vezes, mas no teste realizado no sábado, o teste que foi realizado no sábado, ele testou positivo. E aí, por conta das regras sanitárias do Uruguai, o país não permite o ingresso de positivados, independentemente de estar na fase transmissiva ou não. Então, por segurança, a Comissão Técnica optou por relacionar o Guilherme Arana. O Guilherme Arana já estava na lista de suplentes, essa também é uma novidade desse novo momento, dessa etapa do mundo, vivendo essa pandemia. As seleções fazem uma lista de suplentes, uma vez que é possível, existe a possibilidade de alguém testar positivo, então é necessário ter essa lista de suplentes, já, entre aspas, digamos assim, de sobreaviso, para que possam ser relacionados, foi o que aconteceu com o Guilherme Arana. Ele estava aqui em São Paulo, no sábado, o seu clube, o Atlético Mineiro, havia vencido o Corinthians de virada, e aí ele se apresentou diretamente aqui na seleção brasileira, veio do aeroporto direto para a concentração da seleção brasileira, o Guilherme Arana. O Alex Telles segue na concentração da seleção brasileira, o Thiago Galhardo, que vem sendo um dos destaques do Brasileirão, um dos destaques do Internacional, que está lá brigando pela liderança da tabela. Ele, inclusive, foi eleito pelos jornalistas, um colegiado de jornalistas, uma das novidades desse Brasileirão, que tem realizado eleições mensais do melhor jogador da competição. E aí, o Thiago Galhardo, em agosto, na primeira delas, foi, então, o primeiro a receber esse troféu de jogador do mês. Agora está aqui, então, comprovando essa boa fase com a convocação para a seleção brasileira, tanto ele quanto o Guilherme Arana, recebendo sua primeira oportunidade na seleção principal. A diferença é que o Guilherme Arana já tem histórico nas categorias de base da seleção. Ele que foi convocado para a seleção sub-20, também para a seleção olímpica, e agora cumprindo aí, completando o ciclo, tendo a sua primeira oportunidade na seleção principal. Os jogadores já estão agora fazendo um outro tipo de aquecimento ali, são os rondos, né? São muitos times mundo afora fazem esse trabalho, alguns jogadores, são dois ou três jogadores no meio, toques rápidos, já para acelerar o cognitivo, já começar a concentração mais intensa aqui no treino, que vai ser realizado na sequência. Após esse trabalho, a gente vai ter o invisível, né? Algumas pessoas chamam de invisível, quem está acostumado a acompanhar nossas transmissões já sabe que a gente fala isso. Tem o invisível, tem quem chame de fantasma, tem quem chame de 11 contra zero. Eu prefiro o invisível, fica mais fácil. Que é um trabalho tático de movimentação da equipe, para, enfim, coordenação da movimentação da equipe, já estruturar um pouco as maneiras de entrar na defesa adversária. Enfim, esse é um trabalho que nós não vamos mostrar hoje. Vocês não estão vendo aí na imagem agora, mas tem alguns bonecos amarelos posicionados, né? Já montando mais ou menos aí como vai ser o trabalho. Agora aí ensina a imagem para vocês. E aí depois o invisível, então, vai ser realizado com esses adversários, digamos assim, estáticos. Podemos mostrar os goleiros? O pessoal perguntando cadê o Thiago Galhardo. Ele está lá treinando, está lá participando do trabalho. Aí na imagem de vocês, o Thiago Galhardo trabalhando com os outros jogadores da seleção brasileira. Perguntando também aqui quem foi que perguntou se ele vai ser titular. Bom, aí você me derruba. Esse tipo de pergunta eu não tenho como responder. Essas perguntas, quem pode responder é o técnico Tite, a sua comissão técnica. Já, já tem coletiva de imprensa. E aí, certamente, os jornalistas vão perguntar sobre time titular e tudo mais. Ele vai poder dizer se o Galhardo vai ser titular, se não vai. Enfim, certamente o Tite conta com esse jogador. Afinal de contas, ele foi convocado. Já sabia que isso poderia acontecer. Ele poderia ser chamado para a seleção brasileira. Então, está aí para quem perguntou o que aconteceu com o Alex Teles. Foi isso. Bom, vocês estão vendo aí agora os jogadores realizando um alongamento. Está encerrando já essa fase do aquecimento. Como a gente explicou antes, a parte seguinte do treinamento nós não vamos mostrar, que é o invisível. Como nós falamos, é um trabalho que a comissão técnica vai, então, ter um pouco mais de privacidade. Não. Não. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah ah, 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 ah. Obrigado.